Gente, eu vou repartir o cabelo dela, só pra ficar mais fácil, tá? De fazer o rabo de cavalo. Então, eu vou repartir de orelha a orelha. Ó, repartir de orelha a orelha, porque ela tem muito cabelo, tá? O cabelo dela é bem pesado. E vou, ó, repartir metade do cabelo pra gente começar a levantar o rabo de cavalo. Por quê? Se você conseguir, num rabo só, conseguir deixar esse rabo bem alto, beleza. Mas pra facilitar, eu vou fazendo por partes, tá? Então, primeiro eu vou fazer essa parte, depois eu junto pra conseguir ficar no rabo bem alto. Ó, deixei o primeiro rabo bem. Bem alto, que esse vai ser a base da altura, né, do nosso rabo de cavalo. E vou com esses elásticos aqui, ó, que é elástico pra pentear, pode ser elástico de dinheiro, pra gente amarrar. Eu gosto de dar umas folgadas nele, assim, ó, pra ele dar mais elasticidade na hora de eu dar a volta no rabo. Eu gosto de dar mais elasticidade na hora de eu dar a volta no rabo. Eu gosto de dar mais elasticidade na hora de eu dar a volta no rabo. Agora, a gente vai pegar a parte de trás e vou, ó, unir, começar a levantar essa muca pra unir com o primeiro rabo. E aí, depois de subir com o rabo, já vou amarrar com esse elástico um pouquinho menor, porque a gente já amarrou com o elástico mais grosso no primeiro, então pra não ficar muito grosseiro o rabo, aí eu já vou com esse menorzinho aqui. E aí eu vou usar um spray agora. Agora, eu uso esse aqui, ó, da Amandie, só pra colar esses cabelinhos, porque como o rabo é bem alto, essa nunca vai ter amostra. Então, eu vou usar o spray, mas pode ser uma pomadinha, um gel. E vou colando os fiozinhos bem suave com o pente, tá? E agora, vou juntar toda a parte de cima até o nosso rabo de cavalo, pra terminar todo esse rabo de cavalo. E agora, eu vou usar o rabo de cavalo. E agora, eu vou usar o rabo de cavalo. E agora, eu vou usar o rabo de cavalo. E agora, eu vou usar o rabo de cavalo. Pronto, o rabo de cavalo finalizado Quem quiser pode deixar assim Mas eu quero deixar ele mais estruturado Mais alto ainda Então o que eu vou fazer? Eu vou usar grampos assim Esse é de número 7 Que é o maior, tá? E vou colocar eles Eu vou entrar com a perninha do grampo Dentro do elástico Que a gente amarrou o rabo de cavalo E vou arrudiar todo o rabo com esses grampos Sempre grampo 7, tá? A quantidade Você vai vendo na hora, tá? Eu vou até colocar um pouquinho mais Porque como o cabelo dela é pesado Pra segurar bem O rabo de cavalo E ficar bem alto Não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas o rabo dela já tá todo com os grampos Agora Vou pegar aquele mesmo elástico Pequenininho E eu vou amarrar No finalzinho Na cabecinha do grampo No finalzinho aqui O rabo dela já tá todo com os grampos E olha só como ficou Agora a gente vai dar um acabamento Nesse rabo de cavalo Primeiro vamos cobrir, né, gente? Toda a estrutura que a gente fez Então a gente pega uma mecha de baixo Que não seja tão fininha Que a gente tem muita coisa pra cobrir Aí, ó Vou começar a enrolar Em volta Pra gente cobrir Esses grampos O elástico E aí, ó Com o finalzinho Depois que a gente enrolou Em todo o elástico O finalzinho que sobra Eu vou com o grampinho Esse Esse de número 5 Que é o menor Enrolo Enfio lá dentro Do cor cabeludo Tá? Pra sumir A gente não vê mais E vou começar a limpar Os fiozinhos arrepiados agora Com o espreito Posso ir tomada E aí a gente finalizou Nosso rabo de cavalo Tem a opção de deixar ele todo liso Aí pode fazer uma chapinha Pra ele ficar bem lisinho Sem frizz Desfiar um pouco Aqui em cima Na raiz Pra ele ficar mais alto Mais volumoso Mas eu vou fazer um babyliss Que eu quero umas ondas Aqui no cabelo dela E já já eu mostro pra vocês É só você E aí E aí I'm so caught in this world, so lost, deep in it can't stop I'm forever the one you call, let's free fall I'm so caught in this world, so lost, deep in it can't stop I'm forever the one you call, let's free fall 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 I'm so caught in this world, so lost, deep in it can't stop I'm forever the one you call, let's free fall I'm so caught in this world, so lost, deep in it can't stop I'm forever the one you call, let's free fall I'm so caught in this world, so lost, deep in it can't stop I'm forever the one you call, let's free fall 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 Let's free fall